E vamos até o Instituto Médico Legal com o repórter Barreta Filho, na tela Barretinha. Vem de lá. Boa tarde, Barreta. Boa tarde a você, amigo telespectador que acompanha o Tolerância Zero. Nas últimas 24 horas, nove corpos foram recolhidos pelo IML. João Vitor Oliveira de Lucena, 20 anos, morte violenta por arma de fogo, no bairro 17 de Março. Um corpo sem identificação, do sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, no município de São Cristóvão. Valdelice Santos, 80 anos, queda da própria altura, aqui na capital. Foi socorrida, encaminhada ao Uzi, mas não resistiu. João Roberto dos Santos Júnior, 25 anos, morte violenta por arma de fogo, no bairro Cidade Nova, aqui na capital. Clévisson dos Santos, 25 anos, acidente de trânsito, atropelamento por motocicleta, aqui na capital. Também foi socorrido, encaminhado ao Uzi, mas não resistiu o bairro. Edivan Santos, 50 anos, morto a esclarecer, no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Gervanes Fernandes, 66 anos, morto a esclarecer, no povoado Arrudiador, no município de Muribeca. Roosevelt Menezes, 82 anos, queda da própria altura, na avenida João Ribeiro, ali no bairro Santo Antônio. Gisele da Silva Vicente, 38 anos, morto a esclarecer, na rua Geronimo Ferreira, no município de Umbaúba. Portanto, Barreta, esse foi o panorama das últimas 24 horas no Instituto Metro Legal. Com as imagens de DJ Scooby, Barreta Filho, para o Tolerância Zero. A violência não para, hein, rapaz? Tanto na capital quanto no interior. E uma coisa que tem chamado muita atenção é o número de pessoas idosas que têm caído, né? Não é em casa, estão em casa. Os idosos também, jovens também, não é só o velho que cai, não. Eu já vi muitos jovens caindo também. Então eu quero avisar vocês que não se fica trepando em cima de escada, não. Eu vou acertar o telhado, o cara está de saco cheio de ficar dentro de casa, aí fica procurando sarna para se coçar. Aí sobe numa escada, vou pintar essa parede, vou consertar aquele problema na cumieira ali, termina caindo e morre. Então eu quero avisar vocês que tem um filho que cai tranquilo. Pega uma rede e cuidado também com a rede. Se for rede alta, mata também, certo? Abaixa a rede, ó. Vai abrir aqui a rede e fica lá, rapaz. Fica coçando o saco o dia inteiro. Agora fica fazendo coisas que não pode... Não é, tem cuidado. Está subindo de escada, viu, velho? Cuidado, viu? E você não viu também que novo também morre, não é só o velho, não. Certo? Né, seu Joel? Não, que nada, papai vai subir, vai cair. Aí ele sobe e cai. Papai sobe e não cai, porque sabe que mais cuidado agora. Tem que ter cuidado. Está em casa, está aí na quarentena, coçando o saco. Coce o saco o dia inteiro. Não procure sarna para se coçar. Pelo amor de Deus. Viu? Vamos trabalhar. Porque os hospitais não estão atendendo o zé que cai de cama, não. Cai da cama, cai do gás de escada, não. A preocupação é coronavírus. O cara vê que tem um problema do coração, tem um problema nos rins. Ah, só atendendo aí coronavírus. Está de coronavírus? Não. Então espera aí. Estão morrendo. As pessoas estão morrendo por causa disso. Não está morto. Vamos lá.